Nesse vídeo, basicamente, eu construí uma arena gigantesca, simples, porém gigantesca, pra mim derrotar todos os bosses possíveis que der pra derrotar dentro dessa arena. E eu já inaugurei ela fazendo o seguinte, lutando contra e tendo a minha vingança contra o olho de Cachulu. Mas aí fica por questão, será que eu ganhei dele? Hum, acho que é bom você ficar até o final pra conferir. Vambora! Bora! Eu espero que eu não me arrependa amargamente de ter começado esse vídeo justo agora que tá anoitecendo. Vai dar merda! Mas basicamente, pessoal, no último episódio a gente tomou um cacete pro olho de Cachulu. Nesse episódio, quem vai tomar um cacete não é ele, vai ser eu. Ou às vezes não, às vezes quem vai tomar um cacete é eu de novo, porque falaria do seu otário. Você parece burro! Mas basicamente, pessoal, o objetivo do episódio de hoje, principal, é derrotar o olho de Cachulu. Então, o que é que eu fiz em off? Fiz o seguinte... Opa! Ih, a desgraça do olho vai aparecer de novo, vai lá. Tô até vendo. O olho vai aparecer, eu vou ter que ser obrigado a sair do mapa e entrar de novo. Então deixa eu fazer o seguinte então, galera. Deixa eu pegar ali a espada que a gente utilizou no episódio anterior. E a gente já vai atrás desse olho vagabundo, enchedor de saco aqui já. Cadê a porra da espada? Não, tá aqui, ó. Espada encantada. Beleza. Bom, galera. Bora fazer logo a porqueira velha da arena aí pra gente poder utilizar, pra poder matar esse olho de Cachulu. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Foi basicamente subir 100 blocos de corda. Aí eu subi mais 4 blocos com a corda, coloquei 2 pros lados assim. Fiz essa pequena plataforminha aqui pra gente poder subir. Porque aqui, nessa parte agora pra frente aqui, a gente vai fazer a nossa arena. Pra gente começar a fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco aqui, pra ser separatório da arena. E o que é que eu vou fazer aqui? Usando a pedra, sim, a pedra ou qualquer outro bloco que você tiver, você vai fazer um quadrado gigantesco de 100 por 100. Então o que é que eu vou fazer aqui agora é... Pro lado de lá, eu vou puxar 100, pra cima 100, pra cima 100, pro outro lado 100. Deixa eu tentar ver se o esquema funciona. Pera lá. Saí, vai entrar de novo. Aleluia, funcionou. Então... Sobe, porra! Porra, meu! Quero é que esse filha da p... Sobe logo, tô com pressa pra fazer essa porra desse episódio aqui. Se esse filha da p... Não colabora comigo, hein? Aí você me fode, filho da quenga véia. Eu tô brabo. Vamos botar lá pra cima então, pessoal. Basicamente, utilizando esse esquema que eu fiz aí, esse esquema fajuto. Esquema de pilantra. Opa! Esquema de... Vai tomar no cu, jogo! Vai fora! Que basicamente é sair do jogo e entrar de novo. Você consegue resetar certos bosses do jogo. Por hora, então agora, um quadrado de 100%. Ô, filha da... Agora eu fui pro. Agora eu fui pro player mito aqui. Que que eu arrumei aqui agora, véi? Eu dropei o bloco no chão. Vai que esse negócio... Nossa senhora. Não, galera. Vamos continuar logo. Cagão, sem exceção. Sem contar esse bloco aqui, eu vou puxar 100 pro lado de lá. Puxei 100 blocos pra frente. Agora eu vou puxar 100 blocos. Nesse bloco daqui pra cima, puxar 100. Nesse outro bloco de cá eu também vou puxar 100. E lá em cima eu vou fechar o quadradão também, conectando as duas pontas. Vou fazer isso aqui rapidão. Vou dar um corte rápido pra poder dar uma parada de travar aqui. Eu vou fazer isso aqui rapidão pra gente. Bom, digamos que eu acabei endoidando aqui um pouco. Eu fiz realmente uma plataforma de 100 por 100. Tanto que eu estou deixando aí pra vocês uma foto aí de como que ele tinha ficado. Porém uma coisa eu tinha visto. Pra mim ia ficar muito apertado. Então o que que eu fiz? Tirei a primeira plataforma aqui de cima e tirei essa outra aqui do lado. Eu resolvi expandir mais 100 blocos pra cá. Ou seja, eu fiz uma plataforma de 200 e manti o 100 do lado. Ou seja, eu fiz uma plataforma de 200 por 100. E ficou algo mais ou menos assim. Algo bonito. Algo charmoso. Legal. Pra continuação dessa arena aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer bastante. Faz bastante. Não tem a dor não. Faça bastante dessa plataforma de madeira aqui ó. Beleza? Faça bastante. Não tem a dor não. Vou fazer bastante mesmo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ou seja, puxei 10 plataformas aqui pra cima. Beleza? No caso essa daqui é a 10ª plataforma. E agora eu vou conectar ela desse lado e do outro lá da frente. Ficar mais ou menos algo assim ó. Essa aqui é a plataforma. Vai ficar essa ali de plataforma até aqui. Resumindo a gente vai fazer várias camadas dessas de plataformas assim. De 10 em 10. Beleza? Várias camadas dessas de 10 em 10 plataformas. Por que David? A ideia é você pular e utilizar o gancho. Eu tô utilizando o espaçamento de 10 blocos. Porém vocês podem fazer também a plataforma com o espaçamento de 20 blocos do chão. Sim. 20 blocos. Vou até fazer aqui o teste aqui pra vocês verem aí. Fica até melhor com 20 blocos. Porém se vocês não tiveram uma certa dominância aí do gancho de vocês. Vocês vão se lascar. Quer ver ó. Vou puxar aqui. 19. 20. Beleza? Olha só. Vou puxar aqui pra vocês verem a diferença que é o espaçamento de uma plataforma de 10 pra uma plataforma de 20 blocos. Olha a diferença. Olha no mapa a diferença de espaçamento. E eu tô pra falar pra vocês que eu vou acabar fazendo essas plataformas aqui de 20 blocos de distância uma da outra do que 10. Mas eu vou ver certinho aqui. Mas no geral pessoal. Vocês escolhem aí se vocês usam o espaçamento de 10 blocos de uma plataforma a outra. Ou 20 blocos de uma plataforma a outra. Beleza? Mas se você já quiser uma farm dessa. Já pensando em derrotas de bosses futuros. Faça as plataformas utilizando 20 de espaçamento. E eu vou terminar aqui todas essas plataformas aqui. A hora que eu tiver um resultado bom eu volto aí. Então vambora. Alguns momentos depois. É galera. Não vou mentir pra vocês não. Literalmente o que eu programo pra um vídeo. As vezes pode sair fora do controle. Literalmente eu tô aqui. Olha só lá no fundo. Tá ocorrendo uma chuva de slime. Sim. Chuva de slime. Eu tava lá acabando de construir lá. A arena. Começou a ter uma chuva de slime. Do nada. Vai Gui. Aí eu falo pra vocês. Como é que eu deixo um negócio desse passar em vídeo. E não gravo. Não tem jeito. Por isso que os vídeos de terrário dá mais de 10 minutos. Por isso que os vídeos de terrário fica grande. Vamos voltar lá pra nossa arena. Pra eu poder explicar o negócio pra vocês. Olha só. Acabei empolgando um pouco. Na criação da arena. E fiz bem mais do que apenas colocar as plataformas lá que eu falei com vocês. Eu optei por deixar as plataformas com espaçamento de 20. Espaçamento de 20. Porque eu já tenho uma certa dominância no gancho. Então vai ser melhor pra mim. Fora que dependendo do boss que a gente spawna aqui dentro. Ele é muito rápido. Então a gente tem que ser um pouco mais rápido que o boss. Fora isso. Olha só. Joga aqui. Já aperta o botão de espaço. Já vem pra cima. Dou um pulo. Joga aqui. Já aperta o botão de espaço. Já vem pra cima já. Outra coisa também que eu fiz a mais aqui. Foi o seguinte. Olha só. Vocês estão vendo que tem várias tochas aqui. A intenção dessas tochas. É evitar o spawn de mobs. Porém não adianta ter a tocha se não tiver o fundo atrás aí. Mas se eu for colocar o fundo aí. Vai demorar demais da conta. E o vídeo aí não sai pra vocês aí no domingo aí. Ou no sábado. Então o que eu vou fazer. Por agora. Vou parar por aqui essas plataformas. E vou fazer apenas mais um ponto importante. Como eu estava achando dificuldade de contar esses blocos aqui de baixo. Eu coloquei todos esses blocos aqui. Saltando sempre de um bloco. Olha só. Bloco normal. Um vazio. Um normal. Um vazio. Um normal. Um vazio. E a gente vai colocar específico. Pelo que eu andei testando. Apenas duas fogueiras. Fiz fogueira a mais. Não sei pra que. Pessoal burro pra caralho. Basicamente é o seguinte. A fogueira. De acordo com a própria wiki. Na versão de PC. Ela funciona. No espaçamento de. 100 blocos de largura. Largura não. De comprimento. Por 84 de altura. Ou seja. 100 blocos. No caso. 50 pra lá. 50 pra cá. E 84. 42 pra cima. 44 pra baixo. Então o que a gente vai fazer. Eu vou colocar. Uma ou duas fogueiras aqui. Apenas. Em pontos estratégicos. Pra que a gente possa ter. O buff da fogueira aí. De regeneração de vida. Porque vai pra mim. Vai ser importante. Principalmente pra derrotar. Esse olho de catilu. Que ele tá roubadaço. No modo expert. Então o que que eu vou fazer. Eu vou contar. Que os blocos aqui. Assim que der 50 blocos. Eu vou contar. 40 pra cima. 48. 49. 50. 50 blocos. Deu aqui. Como eu falei pra vocês. Que essas plataformas. Elas tem 20. De espaçamento. Uma da outra. Fica mais fácil. Pra gente poder fazer. Os cálculos aqui. Por que? Olha só. Dali de baixo. Até aqui em cima. Deu 20. Mais 20. 40. Ou seja. Exatamente aqui. É onde a gente vai pegar. E vai colocar. A nossa. Fogueira. Beleza? E olha só. Pode ver que a gente já. Já pegou o buff dela ali. E agora. O que que eu vou fazer. Como eu falei pra vocês. Elas pegam. Um espaçamento de 84 por 100. Ou seja. 50 blocos aqui pra frente. Ela ainda vai pegar de boa. A partir do momento que eu sair dos 50 blocos. Ela não vai mais. Dar o buff dela. Então pessoal. Vamos logo posicionar a nossa segunda fogueira. Como que a gente vai fazer isso pessoal? Vamos descer até aqui. Vamos contar 50 blocos. A partir deste daqui. Que eu demarquei. Então 1. 37. 48. 49. 50. Pessoal. 50 blocos. Deu aqui ó. Aí vou colocar esse bloco aqui. Vou subir ali. Posicionei o bloco aqui. Vamos pra arriba. E aqui. Provavelmente já vai ter dado os 40 blocos. Inclusive. Pra gente conferir se é aqui mesmo. É só a gente andar um pouco mais pra frente. Ou olhar no mapa. Olha só. A gente tá nessa plataforma aqui. E ali tá a fogueira. Na mesma plataforma. Aqui tá o bloco de pedra. E aqui tá a fogueira. Tá o bloco de pedra. E ali a gente vai botar a fogueira agora. Botar a fogueira aqui. Beleza. Agora. Toda a área dessa nossa arena. Vai ficar com o buff da fogueira. Que é o buff de regeneração de vida. Agora é só esperar ficar de noite. Pra gente poder vir aqui. E derrotar o olho de Cachulhu. Posso fazer até o seguinte também aqui pessoal. Vou fazer uma área aqui dentro. E vou colocar a enfermeira. Porra de Deus. Pra que você vai colocar a enfermeira aí? Pelo simples motivo. De ela recuperar sua vida. Assim. Você paga pra ela. Ela recupera sua vida. Então. Vou fazer um pequeno espaçamento aqui. Pra colocar a enfermeira aqui dentro. Enquanto eu faço esse espaçamento. Vai ficando escuro aí. Pra gente poder spawnar o olho de Cachulhu aqui pessoal. Então vamos lá. Bom galera. Finalizei aqui. Essa área aqui. Pode ver que até aqui a gente ainda tá pegando o buff da fogueira. Pra vocês terem noção. Até aqui a gente ainda tá pegando o buff da fogueira. E pode ver aqui. Como eu prometi pra vocês. Olha só. Olha só aqui ó. A gente já botou a Kate aqui dentro. Tá até ali a foto dela da enfermeira Kate. Certo? Tô esperando acabar de anoitecer aqui. Pra gente poder spawnar o olho de Cachulhu. E eu também peguei o seguinte pra gente. Pra poder ajudar a gente aqui pessoal. Olha só. Poção de cura. Poção de velocidade. Poção de pele de ferro. Poção agarra coração. E poção calmante. Pra que isso? Poção de cura pra gente poder curar. Pra gente poder regenerar a vida. Poção de velocidade. Pra gente poder correr mais rápido aqui dentro. Isso vai dar uma certa vantagem pra gente contra esse boss. Poção de pele de ferro. Pra gente poder aumentar mais a nossa defesa. Poção calmante. Pra poder diminuir a taxa de spawn de mobs aqui dentro. E a poção de coleta de coração. Pra todo coração. Que no caso a gente for arrancar de algum inimigo aqui dentro. Ou até do próprio boss. A gente pegue de longe. Vamos ver se vai. Foi. Vamos lá galera. Hora da vingança. Vamos lá olho de Cachulhu. Agora é minha vingança. Tchau. 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 Segunda forma gente. Essa forma dele é mais roubada. Essa forma a gente tem que ficar mais esperto ainda. Mas tô até o spawn dos olhos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos tentar recuperar a nossa vida ali na enfermeira. Vamos lá, Kate, rapidinho. Não quero saber, Olho de Cachulhu. Hoje você vai falecer. Já era, galera. Derrotado. Olho de Cachulhu derrotado, galera. Custamos, mas tivemos a nossa vingança. Até começou a chover de fundo. Objetivo pronto e concluído. Fizemos aí a nossa arena e derrotamos esse vagabundo desse Olho, filho da p... E de quebra ainda conseguimos o troféu dele ainda, olha lá. Troféu Olho de Cachulhu. Agora o que eu sei que vocês querem ver é o que ele dropou. Então, vamos ali pra casa pra gente poder ver ali o que ele dropou. Então ele dropou primeiro de tudo. Essa relíquia aqui. Vou botar ela aqui embaixo. Vou botar aqui, ó. Relíquia do Olho de Cachulhu. Pode ver, ó. Negócio bonito. Fica pulsando luz. Vocês podem perceber, olha lá. Muito da hora. Fora isso. Conseguimos o troféu do Olho de Cachulhu. Fora isso. Conseguimos óculos de Ox33. Mas acho que isso aqui é decorativo. É decorativo, olha só. Olha só que negócio bonito. E conseguimos um item importante aqui. Conseguimos isso aqui, ó. Bolsa de Tesouro. Olho de Cachulhu. Ao utilizar ele, conseguimos. Minério de Demonita. Semente Corrompida. Flecha Profana. E isso aqui, ó. Escudo de Cachulhu. Agora eu vou tirar essa algema. Vou botar aqui do lado. Vou pegar isso aqui. E vou colocar aqui. Olha só. Agora a gente tem esse escudo aqui do lado. Que vai proteger a gente. E o melhor. Esse escudo permite a gente dar dash. Esse dash aqui, por mais que seja simples. Ele vai ser bem roubado. E bem útil. Para os próximos bosses aí. Que a gente for enfrentar. Beleza? Agora os próximos objetivos da gente aqui. É primeiro de tudo. Fazer os biomas artificiais de Carmezim. E de Corrupção. Certo? Para a gente poder spawnar os bosses específicos de lá. Precisamos derrotar agora o Esqueletron. A parede de carne. Para a gente poder entrar no Hard Mode. Beleza? Para poder melhorar as nossas armaduras ainda. Mas a gente vai fazer isso apenas nos próximos episódios. Porque esse episódio aqui vai ficando por aqui. Espero a articulação que vocês tenham gostado. Então se você gostou. Se inscreva aí no canal. Se você ainda não for inscrito. E é claro. Ative esse sininho de notificações. Para que sempre que tem vídeo novo. Você seja notificado. Beleza? Aqui no canal da Edvlogamer. Toda semana vai ter 4 vídeos. Sendo 3 vídeos de Mini World. E um de Terraria. Quero muito aumentar essa frequência. Ou diminuir a frequência de Mini World. E colocar mais Terraria. Mas eu não posso fazer isso. Se não tiver apoio de vocês. Então eu preciso que primeiro de tudo. Vocês me ajudem. Se inscrevendo no canal. E o mais importante. Assistindo esse vídeo até o final. Porque senão não compensa. Mas no mais é isso. Então beleza. Falou. Fiquei com Deus. E fui. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.